O sangue do bicho está em 40% Aguente homem Vem pra cá, vem pra cá, corre maluco Sai daí, sai daí, sai daí Ah, tá passando ali o bicho Merda, ele tá chegando muito perto Tá morrendo, tá quase, tá no norte, sai no norte Não, mas aqui eu não posso sair daqui não Aqui tá sem defesa Fica aí, fica aí que eu tô vindo Tá quase, tá quase Mate ele Seja muito bem-vindo menino, seja muito bem-vindo menino Para um episódio especial aqui no OVNI De Defender Bros Eu sou o Mancha E eu sou o Vintus Pronto pra assassinar insetos alá Como chama, Starship Troopers Rapaz, estava eu no conforto De algum lugar que eu não lembro de hoje Chegou o e-mail do OVNI em inglês Olha que coisa chique O Peterson O Peterson mandou o e-mail Aí eu fui ler Tá aqui ó, a chave do jogo que vai sair O jogo é tal, é assim, tal e coisa, tal e bola E foi Aí eu falei, pô, nunca ouvi falar nem do jogo Nem da distribuidora do jogo no Steam Mas de graça, vamos dar uma olhada Eu fui descobrir que não era Peterson, era Peterson O cara é brasileiro, maluco Pô, ainda Ó nós aí, rapaz Tava em tudo que é lugar, a gente é pior que a Capim Primeiro jogo 100% Brazuca Primeiro jogo que a gente vai jogar junto Não é isso, Victor? Verdade Vamos acabar com o nosso planejamento Uhum Tava aqui ó, o jogo, o jogo Defender Bros é do grande Leozera 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 Leozera, se estiver assistindo fortíssimo abraço Pô, grande abraço Vamo cair dentro, Victor, vamo cair dentro Vamo cair dentro O jogo é um tower defense misturado com os elementos roguelike Divertido, divertido É, a gente jogou um pouquinho, mas vamo começar a jogar do início Tá aqui o personagem saído do nada Tábula rasa, o negócio aqui tá todo mundo frescão, saindo do túmulo É isso aí Eu tô de vermelho aqui como sempre, o Vitor tá aqui no cantinho de azul e vamo começar, Victor Vamo bora, vamo bora Oooooom dia, soldado Ó a dublagem, PT-BR, Vitor Que isso, muita emoção Acorde, Arcanthus Acorde, Arcanthus, é Nós, do DAD, somos responsáveis por coletar O tio aí vai explicar, deixa ele explicando Enquanto isso a gente vai matando os insetos É isso aí, pegando, pegando recursos e matando insetos Isso Não necessariamente nessa loja Opa, passei de nível Mas já? Ahn É, a intenção é sobreviver às noites e defender a base central, né? Elas têm essa marcação no seu minimapa Rapaz, eu não tô ouvindo o tiozão não, então o senhor me diga aí se tiver acontecendo alguma coisa Pressione esse botão enquanto olha para a caixa para abrir Ah, sim, tá me ensinando como abrir a caixa A caixa você coleta a sucata Isso Quando sobe de nível aparece essa Aperte esse botão para escolher uma habilidade especial Esse cara tá na minha mente, porque eu ia falar isso Acabei de ver que você coletou suas preços Eu já tô aqui acompanhado Ai, os bichos estão com os piririnhos, maluco O pessoal não aprendeu nada com a pandemia Ai O senhor se vire aí na sua solidão, entendeu? A base de operações é equipada para determinar de onde vão vir os inimigos quando anoitecer Então presta atenção nesse símbolo aqui no seu minimapa Tô tentando Esse símbolo significa que seus inimigos vão sair daquela entrada de caverna Rapaz O cara é muito eficiente Agora A caverna vem do norte É do norte? É do norte Deixa eu passar... Ah, consegui um cachorro Ah, o dog Pô, aí sim Aumentar a velocidade de movimento Aumentar a velocidade de tiro do cachorro Aumentar o dano do cachorro Tudo pelo meu cachorro Pô, aumenta tudo do cachorro Que isso ficou muito roubado Eu sei, eu sei Beleza Com mais dano do cachorro Com certeza Com mais dano do cachorro Caraca, esse cara lê minha mente, cara Eu ia falar exatamente isso Esse botão enquanto olha pra ela Aí apertou o E Aí aqui a gente consegue melhorar ou reparar a construção E aqui são os... As características atuais da construção Eu estou complementando aqui o seu... O Vitor tá colocando as barricadas E eu não posso mais construir nada porque sobrou, eram 287 bagulho E tu tem um cachorro também? Tem, pô Por isso que eu tava tacaneando, fica aí na sua solidão Não, mas eu tenho um cachorro Eu também, mas até então o senhor não tinha Eu tinha, eu falei que eu tinha um cachorro Mas eu peguei meu primeiro, isso que eu quis dizer De onde tu tirou tanto, tanta sucata, meu filho Eu limpei metade do mapa, pô Caraca, o cara é brabo, meu irmão Como é que a gente faz pra fazer o dia ir mais rápido? Só acontece no primeiro dia É verdade Vê aí, se eu matou muitos insetos Eu vou ficar brincando de pular corda aqui no girosflim Eu nascei, eu matei 12 insetos Pô, matei 16 Ih, dá pra andar na lâmina? Ah, não, dá não Só no meio aqui Tá vendo Te prepare Agora dá pra pular Ah, sim Só aperte aí pra pular aí, por favor Tô pulando Isso, show Tira dos bichos, atira, dog É um bulldog brasileiro esse aqui É Ai, tomei Os bichos estão vindo, maluco Nervosamente Ah, uma coisa que ajuda muito É o tal do tiro perfurante Ah, é verdade Tem até uma... É que os cachorros ficam muito mais roubados com isso Verdade, verdade Ah, tá subindo de nível, tá subindo de nível Venham, insetos, venham, baratas Torreta de mochila Torreta de mochila é boa também É boa também É atiro passivo Passei de nível de novo Mardão da pistola Mardão da pistola Ainda bem que não tem fração do girosflim Vou ficar aqui no meio da lâmina Sim Se cuida Pronto, agora eu fiquei mais rapidinho Mesmo esquema Se eu vou lá pro sul Eu resolvo os problemas aqui do norte Agora os bichos vão vir de leste De oeste, quer dizer Oeste, tá É o oeste nervoso aqui de volta É Pô, a gente não pegou aquela habilidade da pinhata ainda Pô, aquela pinhata é boa Que dá uma sucata que é muito louvada também É Faz os bichos... Os insetos darem sucata Vem a Rex Temos muito o que fazer Ação de nível Ah Eu esqueci de... Duas coisas que eu ia dizer Uma era porque o Leozera tem um canal No Youtube Mostrando o desenvolvimento dele de... Ah, peguei a pinhata aqui de inseto É... Ele tem um... Um canal no Youtube falando do desenvolvimento dele Ele faz outros jogos também Esse é apenas um dos jogos dele E o link pro canal dele do Youtube também Vai estar na descrição do vídeo Principalmente pra você acompanhar O desenvolvimento deste jogo aqui E o link, obviamente Como todo jogo que a gente... Que a gente apresenta aqui no canal E joga Vai ter o link do Steam também do jogo Sim... O jogo vai estar em Early Access, né? É, exatamente O jogo vai entrar de acesso antecipado Mas se não me engano Quando esse vídeo sair Ele vai... Tá disponível um demo Pra jogar Atualmente estão disponíveis dois... Dois mapas Aqui no jogo E quando o Early Access sair Acho que em outubro Vai aparecer disponível um terceiro mapa Acho que o planejamento é esse Rapaz Pô, é bacana ver o pessoal brasileiro Performando bem no cenário dos jogos Pô, não é? Fazendo um jogo muito divertido Vamo lá Os bichos estão vindo do Mato Grosso Corre, viu? Não, minha plantação de soja Pô, não posso nem falar aqui Eu tenho uma barata gigante de Corumbá Que é mais ou menos esses bichos aí, viu? Pô, a gente não botou nada Que incompetência É, porque os bichos estão vindo agora Eu vou botar aqui o Girosflin Foi Então eu posso botar duas... Posso botar quatro torrentes Vou botar uma torreta de fogo aqui Que é boa Aqui na... Na saída Vou melhorar as barricadas então Que é pra... Show Ah, droga Melhorei a sua... Sua torreta Ela é cara pra caramba É Vou botar outra torreta aqui Melhora a barricada aí que ficou Beleza É, acabou Acabou tudo Acabou fora Acabou tudo Venham Venham Seus desgraçados Tira nele Tira nele Up, up Morra, peste Rapaz, eu voltei Preciso confessar que eu tenho um fraco por tal Redefense Ah, aquele do macaquinho Pô, do macaquinho do balão Como é que é isso? É bloons, né? É bloons ou alguma coisa? É só bloons? É só bloons Pô, ó... Te enganar não que essa musiquinha é boa também É verdade Atira 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 neles Sobe de nível Mais dano Sobe de nível Mais dano Eu quero mais cachorro Vai na sweepa Tem um monte lá Vai na sweepa Tem um monte lá Balas retardantes Merda, era pra eu ter pegado a metralhadora Tarde demais Peraí, deixa eu reparar Ah, não preciso reparar Rapaz Vamo lá, de novo Meu esquema Tá funcionando Tá funcionando Tá funcionando Beleza Beleza Você é metade do poder de foco Vixe Se não mata Se não mata Peraí pra eu ter pegado a metralhadora Mas só com a pinhata eu já tô com 3500 de... Pô, eu tô com 2500 de alguma coisa O senhor não reclame, não adianta chorar a metralhadora derramada É, não adianta, não adianta Agora qual que é a base que vai sair bicho? É a sul? Ou é a oeste ainda? Eu não sei Eu acho que é oeste mesmo É oeste também? Acho que é oeste mesmo Pô, show Passei de nível Velocidade de tiro do cachorro Cachorro em primeiro lugar Exatamente Você é como um bom totô Cuide do seu animal Ele... Ele... Você vê, né? Eu corro, perco o fôlego Mas o cachorro tá ali Inteiro Pleno Exatamente E ele ainda se teletransporta ainda quando ele some Esse cachorro é... É o bicho Literalmente A totalidade de suporte que a gente já viu que tem aqui no jogo É o Mecha, né? É o Mecha, é o Mecha O Mecha se você não fizer nada Ele fica patrulhando a base principal Então... Fica ali circulando e protegendo Aí tem ali no canto superior direito, né? O dia que você tá E o reloginho Quando o reloginho chega ali na parte azul do... Do círculo É porque o couro vai comer Deixa eu subir de nível Bom, já acabou aqui o que eu podia fazer Vou dar uma melhorada já nas coisas É, tô indo pra lá também Eu e o... O dog Também conhecido como cachorro Pô, vou melhorar o... Os lança-chamas As torretas estão no máximo? Não Eu melhorei o que dava aí Não, tá tudo no máximo agora O senhor tá com sangue nesse nível ruim mesmo? Ou é impressão minha? Eu tô com sangue nesse nível ruim mesmo Eu tô com sangue nesse nível ruim mesmo Peraí, deixa eu me remendar aqui Pelo amor de Deus É, porque a barrinha é muito, muito pequenininha de sangue Quase não dá pra ver Eu não tô... Eu não sei se... Qual que que eu consigo... Aliás, eu não sei o que que eu posso fazer pra te curar É... Você tem que apertar o 5 Você tem que apertar o 5 pra poder... Mas eu já me curei já Mas pra curar o outro... Pra curar o amiguinho Você tem que apertar o 5 Ele vai ficar com o kit médico na mão Aí você aperta o botão direito do mouse Ah... O direito, tá... Eu ia usar ele mesmo É... O esquerdo se cura O direito cura o amiguinho E cabalos Scrap É isso aí E vambora Scrap também conhecido como Sucata A gente aqui completamente colonizado Se você pensou em alguma coisa relacionada ao foot Você é velho Você... Cara, eu sou velho e eu não pensei não, cara Só segura aí enquanto eu vou passando de nível Mais um cachorro Dando pro cachorro Ah... Tenho dois cachorros agora Rala o perfurante Agora sim Agora você vai ver o poder canino Pô... Rapaz, está moendo todo mundo, hein Pois é É... Pô, mas eu também tô mais forte Então tá na mesma Bem, vamos dar uma agilizada aqui e ir pro... Pro dia mais longo, né Mais longo, mais pra frente E... Pra gente ver como é que a situação fica Não é isso, Victor? É verdade Isso aí Já voltamos, já voltamos A abominação está se aproximando A abominação está se aproximando do dia 10 pro dia 11 Vamos ver que rox vai dar aí Vai, vai, vai Tem o que melhorar aqui? Acho que... Não... Tem o que melhorar aí? Aqui acho que já foi tudo A gente já tá tudo no máximo É... A torreta de fogo tava... Pô, eu tô aqui todo enrolado pra começar a gravar Cheio de coisa no mapa pra pegar Vão achar que eu sou o maior do que competente Não, só tem três cachorros Eu só tenho um Ih, rapaz, o meu áudio deu ruim Tá tudo zumbindo Tem que ajustar o fone em algum momento Mas faltam 20 segundos Os insetos estão chegando, capitão Beleza, o senhor no norte, eu no leste, né? Como sempre É... No oeste O senhor fica aí O norte e o oeste e o senhor no... Eu fico no sudeste e o sul no noroeste, vai Isso aí, isso aí Três... Dois... Um... Tão vindo, os homens tão vindo Rapaz, é aqui, é aqui É aí? Ai, Jesus, tô chegando, tô chegando Malandro, o bicho é grande, hein? Iiiiih, tio, ataque dos verres malditos Rapaz, o que que é isso? Ai... Que que houve? Ué, eu fui chutado O senhor Senhor, é muita coisa, senhor O que que houve? Eu fui chutado O senhor vai dar ruim, senhor Eu fui chutado Meu jogo deu ruim Cadê? O que que tá acontecendo contigo? Eu não tô te ouvindo direito Eu sumi Ué, o senhor caiu? Caiu Poxa Agora é só hora de o senhor me abandonar? Mas... Tu tá me ouvindo? Ah, tô Ih, perdemos Rapaz, não, minha internet tá aqui, foi o jogo que resolveu cair Poxa Rapaz, momento épico desse Capitão Lamezou-se-tombeia, Capitão Mancha Cruz é back aqui, hein? Meio resfriado, mas... Trabalhando Em defesa do jogo E em defesa do sistema de multiplayer do Steam A internet que caiu foi do Vito Não tem nada a ver com o jogo É isso aí, a gente vai tentar de novo Vamos ver se vai dar certo, hein? Tão de volta Tão de volta O último clipe que você viu, o clipe que deu ruim Não foi o dessa partida Essa foi a partida que a gente iniciou o vídeo Verdade A gente fez o comecinho, né? Poxa, mas a gente tá melhor que das outras vezes Tão melhor que da última vez Ainda estamos no dia 9 aqui, né? Pois é, vou botar mais uma torreta de fogo aqui Só porque sim A gente divide aqui o esquema sempre Eu fico no norte e no oeste O Vito fica no... No sul e no leste Com o sudestino Isso E cada um protegendo um lado Você provavelmente está vendo as duas telas Ih, fiquei sem dinheiro Caraca, eu vou botar outro giroflim, hein? Você está vendo aqui Cada um de nós com a legião canina Isso Caraca, cara, muito roubado Esses cachorros são muito roubados O que é isso, pô? Imagina Só porque não está dando nem para ver os bichos direitos Não consigo colocar um giroflim aqui em cima Por algum motivo Caraca, olha isso Caraca, top Usd Se ei não sou pares para os cachorros Acrescendo são pares para os cachorros Alguém é pares para os cachorros? De Gente vem no do norte Ah, mas já foi também Tem gente indo ao norte Diz quantidade de coisas que tem lá, cara Rapaz, caiu bastante coisa aqui pro sul Vou botar outro giroflim aqui, a merda é que onde tá deixando eu colocar não tá muito bom, aí aqui tá bom, reclamei, mas aqui tava bom. Você tava com um nível maior que o meu. Eu faço a limpa no norte, o Vitor faz a limpa no sul, e os nossos cachorros brincam de matar insetos. Na verdade a gente só vai né, quem faz alguma coisa de fato são os cachorros. É verdade. Olha isso cara, muito ridículo. Cachorros ou cachorros? Fica aí. Eu prefiro cachorros. Cachorros, é. Cachorro que em espanhol significa filhote e cachorro. Pra você que não sabia. Fica aí essa informação. Pô, essa informação caindo do teto. Ontem, ontem... Por ocasião do trabalho. Sim. Eu achei que, eu tava lendo um documento, eu vi o termo desembarkation. Desembarkation? É porra, excelente. Eu achei que era alguém que tinha metido o Joel Santana no documento e não. Eu descobri que existe o termo desembarkation e embarcation. Desembarkation. Embarkation. É, no sentido literal de embarcação. Tá vendo? Não, de embarcar no cara. Não, de embarcação. Real. Ué, o desembarcation é o quê? É, tipo, é o ato de desembarcar. Não, então não é embarcação. É embarcar. É o verbo. Bom, aí eu não fui eu que consultei. Eu terceirizei essa atividade e vou ficar te devendo. Pô, mas aqui as coisas significam coisas diferentes? Um é o barco, o outro é o verbo? Bom, aí eu não sei, vou ficar te devendo, eu terceirizei a atividade. Mentira. Ih, abominação, rapaz. Eita. Calma, quartel-general. O que quer que você tenha que fazer, faça antes dessa coisa. Não confundir com o general quartel. É, pois é. Passou de nível. De onde ele tá vindo? De onde ele tá vindo? Não sabemos. Vai vir de algum lugar. De onde quer que ele venha, ele não vai encontrar coisa boa, não. Rapaz. Tá tudo melhorado pra cá. Ó, vamo lá em jogo. Não vai dar pernada pra gente, pernada na gente agora não, hein. Até porque se tiver que alguém tomar pernada, provavelmente serei eu. É verdade. Pô, aquele último jogo me deixou sem nada, sem... Sem nenhum, sem uma glória. Bota mais um giroflim aqui, ó. Peraí, já vai, já vai. Já, já, já. Eu sei que você tem... Não, entre um e outro não dá não. Ah, guarda a foto. De onde ele tá vindo? De onde ele tá vindo? Aqui mesmo, aqui mesmo. À esquerda, à esquerda, à esquerda. À esquerda, olha o mapa. Olha o mapa. Na esquerda? Ah, eu pensei que fosse na direita. Agora que eu vi. Tô chegando. Eu e meus cachorros. Mãe da ninhada. Ah, deve ser... Broodmother em inglês. Rapaz, o que não faz nenhuma diferença, porque o jogo foi feito em português, então... É verdade. Rapaz, o sign do bicho nem mexe. Passei de nível. Cadê o bicho? Ele foi pro outro lugar. Pro sul, pro sul. Ah, virou gaúcho. Ah, corre. Vão torretas. Mais dano nas torretas. Eu tô morrendo? Não sei. O que é isso? O ataque dos verme maldito aqui, ele manda coisas por baixo. Ah, sim. Tá vendo? Eu tô morrendo, eu tô morrendo. Ou não? Não sei. Rapaz. Morra, peste. Eu acho que as nossas defesas estão segurando lá em cima bem. Eu morri, eu morri, eu morri. Eu morri de lag. Tá próximo. Esquerda, esquerda, esquerda. Eu morri de lag. Tu morreu? Ai, caramba. Pera aí que eu vou te ajudar. Cadê você? Tô aqui. Tô enchendo teu sangue. Foi. Ah, voltei, voltei. À esquerda, esquerda. Droga. Vamos, 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 tio. Cadê? Cadê? Direita agora. Ai, meu Deus. Criou reacionário agora o bicho. Corre, Victor. Ih, já estourou aqui tudo. Ai, meu Deus. Meu Deus. O negócio aqui é ficar em constante movimento. Atiramos bicho verde. Eles plazam nos outros. Ah, merda. Ele pegou aquele bicho lá do Destroyer Hill, mas... Como é que era o nome daquilo? Eu até esqueci. Eu não lembro. Pra esquerda, pra esquerda. Ah, droga. Melhorar a minha velocidade de tiro o cachorro. Ai, tô chegando, tô chegando. Ah, merda. Fica na esquerda que eu vou ficar na direita. Fica na esquerda que eu vou ficar na direita. Porque aqui tá sem proteção. Vai lá, vai lá, vai lá. Tô aqui, tô aqui. Ah, irmão. Que que é isso? Foi o sangue desse monstro nem mexe, cara. Se a gente tivesse um respiro, dava pra construir. Eu tô com 11 mil de... De... Eu tô com 8 mil. É, pois é. Tá no norte, tá no norte. Vai lá pro norte. Tá, 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 tá. Tô indo, tô indo, tô indo. Vem. Cachorro. Meu irmão tá dando um respiro aqui na direita. Rapaz. O sangue do bicho tá em 40%. Aguente, homem. Vem pra cá, vem pra cá. Corre, maluco. Sai daí, sai daí, sai daí. Ah, tá passando ali o bicho. Merda, ele tá chegando muito perto. Tá morrendo, tá quase. Vai tirando, eu vou botando as torretas aqui. Tá no norte, vai no norte. Merda, eu não consigo colocar. Não, mas aqui eu não posso sair daqui, não. Aqui tá sem defesa. Fica aí, fica aí que eu tô vindo. Eu tô vendo, tô vendo que você tá saindo. Tá quase, tá quase. Vai, mate ele. Mate ele. Ó, ela sumiu, ela morreu ou sumiu? Morreu, o sangue que saiu da tela? Foi! Caraca, acabou! Inimigos daqui em diante podem ser muito fortes para vocês. Toma, sociedade! Mas não se preocupe, depois da sua morte inevitável e dolorosa, a gente quer transportar de volta do quartel general. Caraca, eu tô com 17 mil. Não vou poder subir esse nível de começar a partir desse dia. Agora, muito mais forte para o trajo se você está dormindo. Uh! Rapaz! Tenso isso, hein? Vamos descobrir como é que é a décima primeira noite. Ah, pô, tecnicamente a nossa morte será dolorosa, né? E inevitável, é? É dolorosa. Caraca, mas os bichos melhoraram muito aqui, cara. Os cachorros estão demorando pra caramba pra matar. Em vez de matar em 10 segundos, eles estão demorando 15. Pô, vê aí. Eu fiquei distraído aqui com o timer, que eu te esqueci de voltar. Eu sei que tem mais bicho no mapa. Eu tô demorando um tempo pra matar os bichos normal. Ah, porque agora os bichos têm escudo. Pelo menos os menores. Acho que os menores não tinham escudo, só o grande tinha escudo. Verdade. Tô com 18 mil. Matei 1333. Tô com 15. Foi com 1282 mortes em meu nome. Esses advogados do Takuma não vão me livrar, não. É, é. Porque tá marcado aqui. Pô, mas aí... É, se você tecnicamente vai ser o tutor do cachorro, vai ser responsável. Então... Então essa não cola, não. Essa não vai colar. Não fui eu que matei, foram os cachorros. Não tem como. Rapaz... Agora vão vir do sul, não é isso? Agora acho que é só sul. É, o bicho tão... Tão... Tão brabo mesmo. Ai, foi acertado. Caraca, volta os bandido farrupilha. Os bandido... Os insetos farrupilha. Os bandidos separatistas. Tipo... Ah... Aqui tá tranquilo, pô. Pera aí. Ah... Vou botar outro... Girofling desse aqui, que isso é bom. Vou botar ele no máximo. Pô, a gente... Ah! Dá pra botar torrenta de mísseis! Ah, dá? Mas não posso botar mais nada, eu acho. Tô no meu limite. Pô, isso vai O alcance dela é circular mesmo? Ah, não, o alcance é a outra área Ah, vamos ver o que que isso faz Eu vou Cadê você? Onde é que você colocou? Vou botar o level Ah, já tá no máximo Tu consegue botar outra? Consigo Então bota aí, tô com 13 mil Vai lá, garoto Bota, tô com 6 mil Tô com 8 Tá bom, tá bom Posso construir mais 5 coisas Cadê os ca... Bora, cachorros Bom Meu Meu Deus Agora tá feio, hein Agora tá bonito não Agora o bicho tá ouvindo mesmo Passei de nível Ah Tome, tome Rapaz, vira e mexe eu dou uma reajustada na posição aqui Não tá legal não Mas acho que essa morte aqui não vai ser dolorosa não É, por enquanto se continuar assim acho que dá, hein Aí vem outro, vem dois bichos daquele agora É Foi Rapaz É Acho que dá pra encerrar essa run aqui pra ver o que a gente conseguiu até agora, hein Pode ser, pode ser Finalizar a partida, vamos ver Caraca, 1.500, 2.000, 2.551 moedinhas 2.548, o senhor ganha 3 a mais Vou voltar pro senhor, o senhor segura aí, com esse bigode eu não tenho como negar suas ordens Desbloqueei, assassino de aluguel Eu desbloqueei o orc Marat 4 Assassino de aluguel também Marat 4 Torre de mísseis Lança foguetes Isso Unidade macaco Unidade macaco, ataque aéreo Ataque aéreo O boneco que tava de orc Agora eu tenho 1.360 mortes Rapaz Eu tenho um pouco mais Eu tenho 1.441 Tá aqui no meu Churrasquinho na piscina é sensacional Aí você pode mudar aqui os seus bichinhos Tenente, churrasquinho, orc Assassino de aluguel é maneiro também Sim Caraca, o churrasco da piscina é Devo dizer que é um dos melhores Ué, o macaco é o que então? O macaco é o extra Achei que ia ser pra tu ficar no lugar do cachorro Não, o cachorro são outras paradas O macaco é um extra Olha o macaco aqui Unidade macaco, velocidade de movimento Esse macaco O meu macaco é meio extrábico, cara Acho que ele não tá bem não Pô, se eu botei aqui pra melhorar as habilidades Ah E o... Tá o macaco no meu ombro É, o macaco fica no ombro Rapaz, gostei disso, hein Tô botando dano aqui na pistola Os bichos tão ferrados da próxima vez Ué, dá pra botar dano na pistola? Dá, dá pra você melhorar tudo, pô Todos os... Todos os negócios Ah, rapaz Eu achei que só dá pra melhorar o boneco Não, você pode melhorar tudo Até as coisas que não tem ainda Dá pra melhorar Ai, ataque aéreo Dá pra melhorar o ataque aéreo também Agora fiquei com 11 moedas Barricada, torreta, giros flim Aí Parede de energia, meca, base Ah, pô Cara, dá pra melhorar o cachorro Dá pra melhorar o cachorro? Ah, eu já gastei toda a minha moedinha Vamos... O seu termino de melhorar aí Vamos começar o segundo... O segundo mapa Pra gente encerrar os trabalhos Beleza Ih, rapaz Esse aqui é mais escuro Eu não entrei no mapa ainda não Agora apareceu Rapaz Eu tô com a minha roupa de orca Você tá na festa no churrasco Churrasquinho na piscina, quer dizer? Exatamente Ah, pô Gostei E aí, Vitor? Impressões? Divertido pra caramba Acho que esse mapa aqui A gente tá ferrado Porque eu não tô conseguindo matar Uma aranha dessa Enquanto... Provavelmente Enquanto eu tô falando Você tá me vendo Desenhando círculos ao redor Dessas duas aranhas Que inevitavelmente vão me matar Realmente Esse segundo mapa aqui é brabo Enfim Pô, cara Por surpresa, muito boa Gostei Gostei muito também A Live Evil West, né, cara? Um jogo que não se propõe a muito Mas o que executa Executa bem Muito bem Muito bem Gostei muito O Leozera tá de parabéns Fez um jogo muito bom Você vê que não precisa De muita coisa Pra fazer um jogo Que, né, o jogo tem que ser divertido, cara Acima de tudo E o jogo é excelente Principalmente pra jogar com amigos Pois é Não sei qual é o limite aqui também Mas também Não tenho muitos amigos a mais Então não Não, aqui o canal É só de dois só Aham A mim A mim me atende Então Bom I'm bringing the party to you Em momento Avengers Cara Olha Olha a conga line Ali Que tem atrás de mim Eu tô vendo pelo mapa E eu continuo circulando as mesmas aranhas Ô, Bester Cadê o Cadê Cadê a granada? Rapaz Que loucura Mas assim Gostei demais O jogo tá de parabéns Tá muito bonito Muito bom Acho que assim Pra um jogo que ainda nem saiu É verdade O caminho de melhorias E coisas novas Que a gente pode ter É gigante Então só tenho Só tenho grandes expectativas Pra esse jogo Ah, se você curtiu Considere Seguir o jogo lá na Na Steam Não é verdade? Isso Acompanhar também o desenvolvimento No canal lá do Guleuzeira Botar na lista de desejo Na Steam Acompanhar o nosso canal também Que a gente É verdade Dá os nossos pulinhos De vez em quando Temos aí várias séries E assim Esse é um episódio único Justamente porque o jogo nem saiu É verdade Então Querendo mais episódios Do Defender Bros É só Deixar aí nos comentários Dizer pra gente O que que tá achando O que que é show Da nossa jogatina também E é isso, Vitor Vambora É, vamos Vamos só pegar Nossa morte inevitável aqui Essa aqui vai ser inevitável mesmo É, acho que sim Eu ainda consegui um cachorro Então Tu conseguiu um cachorro? Miserável Como é que você consegue tantos cachorros? Você tem mel pra cachorro? Alguma coisa assim? Deve ser muitos anos da minha vida dedicados a eles Ah, entendi Os bichos estão vindo Tem alguma coisa causando Ah não, o cachorro O cachorro tá causando 260 de dano É porque você botou Tuas moedinhas no cachorro É, foi a barricada Foi a outra barricada Passei de nível Pô Só Só porcaria Ah, os bichos estão com pouco sangue, cara Acho que há esperança Acho que não há esperança não Dezoito moedas Eu ganhei onze Tá, não? Bem, digamos que a curva ascendente do mapa pro outro é bem ascendente É bem brutal É brutal, é Pois é Mas é isso Curti muito, cara Você que curtiu deixa aí nos comentários E vambora, Vitor Vambora Vambora, vambora Você que tá aí e quer continuar assistindo Pô, dessa vez não dá pra continuar assistindo, né Essa série Continuar assistindo o Homem, né É verdade Você veja aí as opções Você pode clicar do lado esquerdo, do lado direito Entendeu? Não sei o que vai estar de cada lado Mas clica aí nos nossos cards E vamos embora Se tiver outro jogo do jogo Vai estar aí um das cabeças aí Isso aí E vambora Tchau, tchau Vambora Tchau, tchau Tchau